No vídeo de hoje vou te ensinar a confeccionar matrioscas, essa azul é que nós estaremos fazendo juntas, mas com apenas um molde você pode confeccionar a matriosca grande, a média e a pequena, somente ampliando ou diminuindo este molde. Vamos para o passo a passo? Eu escolhi esse EVA com glitter na cor azul clara, vou agora passar o molde para o EVA. E agora vou escolher a cor do corpinho. Vou fazer o rosto. Eu gostaria de fazer o cabelo dela na cor marrom, mas como não tenho marrom eu vou pegar esse amarelo aqui meio gema de ovo. Como já está cortado essa parte aqui do rostinho, fica bem mais fácil de fazer o molde, o cabelo dá certinho. O molde passado para o EVA chegou o momento de recortar as peças. Eu quero fazer essa matriosca com um bolsinho, tipo um avental, então eu vou recortar mais ou menos o mesmo tamanho aqui do corpinho, só que tipo uma meia lua. Eu vou virar ele, aqui. Posiciono aqui certinho, mais ou menos onde eu quero. Vou deixar um pouquinho maior, porque eu quero que esse bolso fique um pouco largo. Então, vou deixar aqui um pedacinho maior, ó. E vai funcionar da seguinte forma, olha só. Se eu for colar o bolsinho aqui reto, como eu quero para guardar algum objeto ou um recipiente para recolher a oferta, não tem espaço. Então, na hora que eu for colar, como eu deixei esses espaços aqui, olha só, vai dar certinho, o bolsinho vai ficar aberto a parte de cima. Ok? Então, olha, já tá ganhando forma aqui a nossa matriosca, mas ainda falta bastante detalhes. Nós vamos agora fazer a montagem dela. Como este EVA com glitter, ele é bem fininho e nós vamos fazer um bolsinho. Eu estou com medo dele rasgar na hora que as crianças forem manusear aqui a nossa matriosca. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Tenho aqui um feltro bem parecido aqui com a cor do EVA. Vou colar aqui o feltro no EVA. Assim, esse bolso vai ficar bem resistente, não vai correr o risco de rasga. No cabelo da matriosca, resolvi fazer uns detalhes a mais. Com um lápis de cor, eu utilizei a cor marrom, risquei e fiz uns riscos ali para imitar o cabelo da boneca. Olha que interessante o resultado que ficou. legal. Agora chegou o momento de colocar os olhinhos e fazer o rostinho. É só posicionar no lugar certo, desenhar a boquinha e para fazer a bochechinha, olha que legal! Utilizei o giz pastel oleoso na cor vermelha, peguei ali um pedacinho de tecido, no caso usei o feltro, espumei e olhem o resultado que bacana. Amei esse rostinho. olha, o olhinho pode ser esses daqui, pode ser um pinguinho de caneta, olha só! Tem esse outro aqui que eu fiz com EVA. Olhinho posicionado, se quiser, não é obrigatório, é opcional. Você pode estar fazendo um cilhozinho aqui para deixar ela mais bonitinha. Agora o próximo passo é só passar cola aqui no cabelinho. Gosto muito de utilizar cianinhas em alguns detalhes dos meus artesanatos e nesse não vai ser diferente. Mas onde estarei colocando essa cianinha? Já vou mostrar para vocês. Com o cabelinho colado, tudo certo, eu vou virar ela. Eu errei aqui o rostinho e fiz do outro lado. Por isso que é bom não colar o cabelinho antes. Se você cola antes, se você erra, aí você vai estragar o material. Então, como eu errei aqui o rostinho, eu só virei e fiz do outro lado. Você vai pegar aqui assim a linha, vai passar um pouquinho de cola e vai fazer o contorno todo em volta da cabecinha dela. E olha que gracinha que ficou o rostinho da nossa bonequinha. Aqui no molde mostra que tem esse círculo, certo? Tem gente que recorta essa parte aqui e coloca o rostinho por baixo. Aí recorta aqui maior e coloca para ele ficar por dentro e essa parte aqui vai ficar por cima. Mas eu não gosto de fazer assim. Eu acho mais prático fazer dessa forma. Vou centralizar bem aqui o rostinho da boneca. Agora, o próximo passo é colar aqui. E vem a parte do avental. Olha só, se ele fosse ficar assim, poderia até fazer menor. Tenho aqui um outro molde. Olha só. Poderia fazer desse tamanho aqui. Não tem problema nenhum. Mas agora, como eu quero fazer um bolso, quero que esse bolso seja útil. Então, vou fazer dessa forma. Vou começar aqui centralizando bem. Aí passo aqui um pouquinho de cola. Levanta aqui e espera secar. Tem que medir. Eu acho que aqui ficou mais largo e aqui ficou mais estreito. O que vocês acham? Eu vou medir aqui com a régua para ver. Coladas laterais. Agora, só vir passando cola na parte de baixo. E olha só o bolsinho. Ficou bem reforçado, não vai rasgar. Então, terminada essa parte, nós vamos colocar aqui uma parte de trás para ela ficar mais resistente. Então, escolher a cor preta. Você pode estar escolhendo a cor branca também, não tem problema. Vamos recortar, deixar aqui um excesso para dar um charme a mais aqui na nossa boneca. Aqui eu tenho uma caixinha de leite, pode ser de suco, do que você quiser. E vamos fazer o seguinte. Vamos revestir essa caixinha toda. E a nossa querida caixa já está praticamente pronta. Se você quiser usar assim, deixar o bonequinho escorado na parede, também dá. Mas, pode ser que ele caia. Essa parte aqui, da caixinha de leite, ela vai funcionar como um suporte. Olha só. Mas, nós não vamos colar essa caixa direto nela. Olha só o que nós vamos fazer. A parte da emenda, você deixa para frente. Que é onde vamos colocar aqui a boneca na frente. E ninguém vai ver essa emenda aqui da boneca. Tá bom? Aqui já tem as duas partes do velcro. A áspera e a lisinha. Coloca aqui na parte de cima. Vou colocar na parte de baixo. Agora, é só vir com a cola do outro lado. Posiciona a caixa. Veja bem se ele está bem centralizado. Se não vai ficar torto. A parte de baixo também. E olha como ficou uma graça. Pode ser colocadas as ofertinhas aqui dentro. E aqui também. Digamos que terminou o trimestre. Agora, vamos para o próximo trimestre. Vamos guardar. Olha só o espação aqui que você vai ocupar no seu armário para guardar. O porquê do velcro. Você vai simplesmente tirar. Vai guardar isso daqui dentro de uma caixinha bem bonitinha para usar daqui a uns 3, 4 anos novamente. E a caixinha vai ser uma caixinha reutilizável. Você estará usando aqui um outro motivo de acordo a região para onde estará indo as ofertas. Você pode estar fazendo um soldadinho, um animalzinho. O que você quiser. Mas é bem prático isso, na verdade. Aí aqui tem ele. Tem esse daqui menorzinho. Também feito da mesma forma. Esse potinho é um pote plástico. De raçãozinha da minha tartaruga. E olha só. Além de você fazer um coletor de ofertas. Olha só o que mais você pode estar fazendo com o mesmo molde. Eu vou disponibilizar para vocês os moldes de tudo aqui. E tem os outros modelinhos que eu vou mostrar depois. Marca a página. Você pode estar fazendo. Eu coloquei aqui veia duplo para ficar mais firme. Vem visita na igreja? É menina? Você entrega uma matrioska para ela. Ou pode ser feito também como lembrancinha para o décimo terceiro. Tem também essa outra sugestão. Uma ponteira de lápis. Olha só. Ela é bem fácil de fazer. Tenho essas outras duas matrioskas. Olha que gracinha que ficou esses pontinhos brancos. Você pode fazer com a tinta dimensional 3D. É uma tinta em relevo. Ou pode ser feito com a tinta de tecido branco. Para a tinta é só pegar um palitinho de churrasco. Ir molhando na tinta. Ir colocando onde você quiser. Essas outras aqui não tem. Mas eu vou fazer o detalhezinho aqui na bochechinha dela. Ao redor dessa não tem. Mas essa já vai ficar assim. Mas essa daqui. Vou colocar aqui uns pontinhos brancos. Além de ser um coletor de ofertas. Olha essa outra ideia. Você pode fazer uma matrioska. De uns 30 centímetros. Mais ou menos. Se você quiser fazer maior. Também pode estar fazendo. Essa parte aqui do bolsinho. Pode ser um incentivo de presença. Ou de oferta. Alcançou o alvo. Ou a criança chegou na classe. Ela vai pegar. Sua ponteirinha. E vai colocar aqui. Nesse bolsinho. Gente eu amei a ideia. Gostei bastante. No caso estaríamos utilizando. Uma matrioska. Para duas funções. Olha que bacana. Ficou essa outra matrioska. Preto. Cinza e vermelho. Eu amei o resultado. Eu amei. 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 Eu amei.